Eu te esperarei E nos teus olhos ainda existe amor Teu olhar disse eu voltarei Mesmo que passe toda a minha vida eu te esperarei Sem me dar conta eu regresso, paro e penso E eu confesso, espero que o perdão esteja em sua mente Por isso eu rezo Eu sou sincera e eu prometo Não me olha depois que abrir essa porta Aí eu digo, se for não volta E sete de setembro a tua amiga me ligou Me dizendo que você estava morando perto dela E eu confesso Eu só queria te ver Ficar com você Pra te dizer Pra te dizer Eu te esperarei E sentaremos juntos frente ao mar E de mãos dadas vamos caminhar Mesmo que passe toda a minha vida eu te esperarei E nos teus olhos ainda existe amor Teu olhar disse eu voltarei Mesmo que passe toda a minha vida eu te esperarei Não quero nada 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 Sigo cantando com a luz apagada Porque a guerra me tirou seu olhar Mesmo que passe toda a minha vida eu te esperarei E nos teus olhos ainda existe amor E teu olhar disse eu voltarei Mesmo que passe toda a minha vida eu te esperarei Mesmo que passe toda a minha vida eu te esperarei Mesmo que passe toda a minha vida eu te esperarei Mesmo que passe toda a minha vida eu te esperarei Mesmo que passe toda a minha vida eu te esperarei Mesmo que passe toda a minha vida eu te esperarei Mesmo que passe toda a minha vida eu te esperarei Mesmo que passe toda a minha vida eu te esperarei Obrigado.